Acabei de terminar todas as gravações aqui no 2000 Ocean, queria mostrar essa fan house, são 4 unidades juntas, pouquíssimas pessoas viram aqui, quero mostrar pra vocês, primeira mão, como é uma fan house de 33 milhões de dólares, aqui no salão do 2000 Ocean, veja só, você tem o back view do Westview, a parte dos fundos do Interposto, aqui você tem todo o recorte da praia, veja só, todo o recorte da praia, toda a vista da um salão Miami, impressionante, são 4 unidades juntas bem lá fora que eu vou mostrar, impressionante, isso aqui tem raw, assim, quando você tem um nível de abatamento como esse, é muito melhor você trazer o seu próprio arquiteto e decidir como tudo vai ficar, sem o de dela ficar fechando quatro, isso, porque cada um tem a sua necessidade, eu achei espetacular que isso não se encontra, aqui, esse Oceanfront, do 2000 Ocean, não é muito fácil de encontrar no mercado não, agora veja só, que máximo, quando o elevador abre, você já sai direto, na piscina do terraço, incrível, incrível, e o visual daqui de cima é mais incrível ainda, então, eu vim falando que alguns aviões passam num nível mais baixo do que a própria vista, aqui tem um mundo de possibilidades, e você tem essa vista aqui pra sempre, vou mostrar muito mais quando ela tiver anunciada no mercado, hoje ela é só pra gente.